Entre, entre, quatro paredes, cada meu vagabundo, só que aqui ninguém vai ver, Onde vai ser a luz de vela no barraco de favela, a noite toda a putaria vai rolar, O de OZS caduca, 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 caduca essas piranhas sem parar Caduca, 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 caduca essas piranhas sem parar Dopa, dopa da jereca, jereca pra traficante, vai roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Dopa da jereca, jereca pra traficante, vai roça a jereca, jerequinha aqui pro bote A roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Dopa da parda, jereca, jereca pra traficante, a roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Entre, entre, quatro paredes, cada meu vagabundo, só vai tá eu e você, só eu e você, cada meu vagabundo, só que aqui ninguém vai ver, Atenção, cestidade, o baile, o sujeito Hoje vai ser a luz de vela no barraco de favela, a noite toda a putaria vai rolar O Joe ZS, caduca, 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 caduca essas piranhas sem parar Dopa, dopa da jereca, jereca pra traficante, vai roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Dopa, dopa da jereca, jereca pra traficante, vai roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Dopa, dopa da jereca, jereca pra traficante, vai roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Dopa, dopa da jereca, jereca pra traficante, vai roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Dope, 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 dope Onde vai ser a luz de vela no barraco de favela A noite toda a putaria vai rolar O José S, catuca, 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 catuca essas piranhas sem parar Gatoca, 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 essas piranha sem parar Gatoca, 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 essas piranha sem parar Topa, topa da jereca, jereca pra traficante Vai roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Topa, topa da jereca, jereca pra traficante Vai roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Caroça, xereca, xerequinha aqui pro ponte Caroça, xereca, xerequinha aqui pro ponte A fada, fada, xereca, xereca, fada, picante Caroça, xereca, xerequinha aqui pro ponte Entre, entre quatro paredes, picada, meu vagabundo Só vai tá eu e você, só eu e você Picada, meu vagabundo Só que aqui ninguém vai ver Atenção, você está, o baile, o seu Hoje vai ser a luz de vela no barraco de favela A noite toda a putaria vai olá O José S caduca, 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 caduca Essas piranhas sem parar Essas piranhas sem parar Topa, topa da xereca, xereca, pra traficante Vai roça, xereca, xerequinha aqui pro ponte Topa da jereca, jereca pra traficante Vai roça a jereca, jerequinha aqui pro bote Vai roça a jereca, jereca